Deixa eu ver se a doutora Flávia já tá aqui. A gente tem um assunto muito importante pra falar com vocês, até pra vocês já saberem. A gente vai falar sobre a questão da saúde aqui nos Estados Unidos, que é outra dúvida que vocês estão me perguntando muito. Então, hoje a gente vai tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, tá? Então, tá vendo essa caixinha com um pontinho de interrogação? Vão deixando as dúvidas de vocês sobre isso, tá? A doutora Flávia é advogada de imigração aqui nos Estados Unidos e ela tá aqui justamente pra tirar as dúvidas de vocês sobre isso. Então, vamos começar! Tá bem no tempo. Vamos chegando aí. Oi, doutora Flávia! Tudo bem? Oi, Dani! Você tá me vendo? Tô te vendo. Pra variar. Não, pra variar, não tô me vendo. Um dia desses eu vou pro Instagram, tá, gente? Que engraçado, né? Você não consegue enxergar nada, só você mesmo. Não, eu só não vejo nada. Você vê uma tela preta comigo. Eu vejo você, eu tô vendo você tranquilo, mas onde eu devia estar me vendo, eu vejo só uma tela preta. Então, mas pelo menos eu tô me vendo, menos mal. Tá todo mundo te vendo, tá tudo bem. Como é que estão os trabalhos por aí, correria? Ai, pra variar, né? Pra variar. Pandemia, imigração, presidente. É uma combinação, assim, explosiva. Fazer o quê? Fazer o quê? Alguma novidade sobre imigração nesses últimos dias, pra compartilhar? Então, não, gente. Não, não tem. Não dá pra entrar. Não mudou. Tem um memorando, circulando nas redes e nos grupos de WhatsApp, falando que a fronteira vai abrir. Gente, eu adoraria. E eu vou ser a primeira a fazer uma live de madrugada. A gente não fazia assim mesmo, pegar uma... No final de ano, dia 31 de dezembro, pegar uma taça de champanhe, estourar o negócio, fazer uma festa, né? Mas no momento não tem uma atualização, assim. Tirando que semana que vem as taxas vão subir, vão subir bastante, né? A taxa dos casos de imigração... Semana que vem, né? Que é 2 de outubro. Eu tenho que entrar com o meu processo também, ainda não fiz. Tenho que fazer... Menina, vai pra mil e pouco agora o caso de cidadania. De 725 ou 715, vai pra 1100 e pouquinho. Um absurdo, um absurdo. Isso é bem importante, viu, gente? Quem tá nesses processos, lembram bem que a gente deu a informação. Dia 2 de outubro, ou seja, semana que vem, vão aumentar os preços das taxas dos processos imigratórios. Então, vão ser preços bem altos até, muitos... Então, quem tá ainda em processo de green card, por exemplo, já aproveita e aplica agora. Faz o cidadania. Agora é a hora, gente. Agora é a hora. Agora é a hora pra pagar bem mais... Já não é barato, né? Mas pelo menos vai pagar bem mais barato do que vai ser a partir de outubro. Com certeza. Que vai impactar bastante. Sabe o que voltou hoje, Dari? Voltou hoje no site, aquele formulario infeliz, o I944. Voltou no site... Isso é uma coisa nova, isso foi hoje, tá? Voltou no site e a partir do dia 13 de outubro, se você mandar o caso sem o I944, vai ser rejeitado. E pra quem mandou sem o I944 porque não estava no website, por causa daquela coisa da moratória e de não ter a moratória, eles vão mandar um pedido de evidência pra pedir o vendido do formulário. Eles vão pedir, então, evidências pra quem... Porque tava aquela briga judicial, né? Então, muitas vezes, eles estavam se aproveitando disso pra poder enviar o processo sem precisar colocar aquele formulário junto. Bom, a linguagem tá um pouco vaga. Eles tão falando que may, they may, send a request for evidence. Então, talvez eles peçam. Mas a partir do dia 13, se você manda o caso sem o I944, vai ser rejeitado. É rejeitado direto, doutora Flávia? Sim, eles rejeitam porque faltou no formulário. Então, ó, pra quem faz sozinho também, bem importante também já saber que você vai precisar ter esse formulário pra não ter o processo rejeitado pela imigração, viu, gente? Mas vamos, então, ao assunto de hoje, doutora Flávia. Olha esse assunto, acho que é um dos assuntos que o pessoal mais me pergunta nas redes sociais. Até porque a gente sabe que tem que ter muito cuidado por causa desse formulário, bendito formulário aí. Tem que ter muito cuidado por causa disso. Mas uma dúvida que muitas pessoas questionam... Gente, vou pedir pra vocês, se vocês puderem, coloquem as perguntas de vocês pra doutora Flávia na caixinha. Tem uma caixinha com um pontinho de interrogação. Coloca ali que fica mais fácil, porque a gente coloca em destaque depois as perguntas de vocês. Só que a gente vai falar primeiro sobre a questão da saúde, tá? Que é uma questão muito importante. Eu até não sei se... Processo do que sobre o formulário? Processo de green card. Pra quem tá perguntando. É o tal do bendito formulário que ele pergunta se você fez uso de recursos públicos aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Pra aqueles que fizeram imposto de renda, que estão aqui com o vestido de estudante. Porque tem que incluir... Exatamente. Isso é uma outra live. Isso é uma outra live. Porque é um assunto que parece que nunca termina. Apesar que a gente vai ter muitas lives até depois das eleições, né? Porque tem as eleições vindo aí também em agosto. Então a gente também não tá com as coisas vão ficar a partir de então. Mas vamos lá. Vamos falar sobre a questão da saúde, né? Que é uma preocupação de muitos imigrantes. É a questão da saúde. Como que fazer... Por exemplo, chega aqui nos Estados Unidos. Nem todos os estados possuem um programa de saúde, né? Tem alguns estados que possuem programas de saúde. Outros não. Então muita gente questiona sobre isso. Como, por exemplo, cheguei aqui. Vou dar vários cenários, só doutora Flávia. Tá, vamos lá. Vários cenários que aparecem assim pra mim. Vou dar vários cenários. Primeiro cenário. Cheguei aqui nos Estados Unidos, tá? Aí eu vim com o meu vício de turismo. Fiquei além do meu prazo de permanência. Ou seja, eu fiquei ilegal aqui. Só que eu tive um problema de saúde muito sério. Precisei fazer uma cirurgia ou qualquer outra coisa. E eu não tenho plano de saúde aqui. Aí fui pra um hospital. Obviamente a conta veio gorda, né? Gigantesca. Pra pagar. E eu não pago a minha conta. Ou seja, eu fico em débito com o hospital. Eles vão ficar me mandando essa cartinha o tempo todo pro endereço que eu coloquei lá no hospital. Mas eu fico em débito. Ou seja, eu não pago. Isso pode me gerar um processo de deportação? Essa resposta é não. Não gera um processo de deportação. O que vai acontecer? Vai afetar o seu crédito. Tá? Sua habilidade de abrir um cartão de crédito. De alugar um apartamento. Porque você tem uma dívida em aberto. Certo? Mas você tá aqui sem status. Você teve uma situação infeliz. Que às vezes é um acidente. Às vezes é uma emergência. É um aprendizite. Sei lá. Então você usou o hospital e você não tem seguro de saúde. Sim. Vai chegar aquela conta absurda bem americana, né? Porque as contas aqui dos hospitais são assim... Te levam a falência. Mas a resposta é isso não vira... Você tem uma dívida, né? Uma coisa civil não se torna um caso de imigração. Ela pode me prejudicar em certa questão? Então, por exemplo, vamos supor. Ela não vai ser o fator determinante do meu processo de deportação. Mas se eu tiver um pedido de deportação, eles podem querer me cobrar essa conta? Antes disso, como é que funciona isso? Não do ponto de vista de dívida. Essa é uma pergunta meio bifurcada. Porque a primeira parte é se a dívida vai te precluir de receber a residência. Essa resposta é não. Mas a dívida pode ser usada, por exemplo, com o I944, certo? Vamos supor que você está aqui sem status, aí você está sem status. Você casou com um americano ou com uma americana. Vai aplicar para o green card. Duas coisas que eles vão perguntar são as suas dívidas, certo? E o seu crédito. Como é que é o seu crédito? Então, se você tiver com essa dívida, então isso infelizmente... Não sei qual vai ser o impacto do ponto de vista prático, porque esse formulário foi implementado dia 24 de fevereiro de 2020, mas até agora a gente não teve entrevistas que focaram no I944. As entrevistas começaram há três semanas, pelo menos aqui no sul da Califórnia, né? Então, eu não tenho casos empíricos para poder falar, olha, foi um perrengue por causa do I944. Mas o formulário pergunta se você tem dívidas, para quem você deve e se você... Como é que está o seu crédito por causa das suas dívidas. Então, se eu sou um estudante e tenho uma dívida com a saúde nos Estados Unidos e for aplicar para o meu processo de green card, eu posso ter problemas? Desculpa, Dani, cortou um pouquinho. Se eu sou estudante, tá? Agora não é nem o caso do ilegal. É um caso de alguém que está legal aqui, mas é estudante, também precisou usar o hospital e teve aí uma conta gigantesca. E aí, essa pessoa vai entrar com o processo de legalização, seja por um EB2, por exemplo. Vamos supor que é um EB2 NW. Ela vai entrar com esse processo de legalização através do EB2 NW. Essa dívida que ela vai ter com a saúde, com esse hospital, vai impactar no processo imigratório dela ou não? Bem, de tudo. E o I944 pede essa informação. Então, não sabemos do ponto de vista prático, mas em teoria, sim, impacta porque você não pagou as suas dívidas. Então, mas eu não sei até que ponto isso vai ser levado num processo de imigração. Mas sim, poderá ter um impacto por causa desse formulário. Por causa desse formulário. Então, são duas situações distintas que eu coloquei, tá, gente? Porque o formulário, ele pergunta se você tem esse débito, correto? Correto. Não, não só dívida. O formulário pergunta duas coisas sobre saúde, gente. A primeira coisa que o formulário pergunta sobre saúde é se você usou benefícios públicos depois de 2020. E, segundo, eles perguntam sobre as suas dívidas no total. Então, por exemplo, não é só a saúde. Vamos supor que você não paga o seu carro e o seu carro foi levado pelo banco, certo? Isso vai ter que ser incluído no formulário, certo? Então, esse é o ponto. Dívidas, no geral, se você não paga, isso afeta o seu crédito. Isso vai ter que ser colocado na documentação para a imigração. E o impacto disso, não sei ainda, porque a gente não tem experiência em prática com isso ainda. Tá. E levando agora em consideração que eu sou estudante com F1 aqui nos Estados Unidos, fiquei grávida em solo americano. Não tenho dinheiro para o pré-natal e também não tenho dinheiro para o meu parto. Ou seja, tive que usar recursos do governo para poder cobrir esses custos. Isso vai me prejudicar? Isso também entra como uma forma de prejudicar no processo de legalização futuro? Então, a resposta da sua pergunta é, olha, em relação a pré-natal, tá? A imigração é muito justa nesse ponto. Eles querem que a mulher tenha o pré-natal. Eles querem que a mulher tenha o cuidado. Então, essa é uma das únicas exceções que a imigração faz para o uso de benefício público. Então, assim, eu estou aqui com visto de estudante e gravidez. Parabéns. Então, agora, você vai ter que ter os cuidados, né? Porque você tem que fazer o pré-natal. Então, essa é a lógica, certo? O que eles não querem é que a pessoa use o medical para fazer tratamento normal, de coisa de rotina, fazer... Vou colocar botox e vou usar o medical. Não pode, gente. Então, é para realmente uma situação onde a mulher precisa de um cuidado. Então, eles fazem esse tipo de exceção à regra. Então, pré-natal, tá ok. Parto também entra nessa exceção? Sim. Você também entra nessa exceção? Sim, sou do pré-natal. Tá. Beleza. Então, para quem estava perguntando sobre essa questão, gente, de gravidez, se isso poderia prejudicar, a Dra. Flávia está dizendo que não, que isso é uma exceção que eles liberam. Agora, se a criança nasce... Vou fazer todas as perguntas, né? A criança nasceu, perfeito. E aí, vai ser feito todo um acompanhamento, né, da criança no médico, por exemplo. Como que funciona? Ela pode usar recursos do governo para cobrir esses custos, por exemplo, de consultas médicas? Isso também está na exceção? A questão é... A imigração, eles... A criança que vai nascer é americana, certo? Então, a criança pode usar os benefícios públicos. O pai e a mãe assinam, certo? Porque a criança é menor de idade, mas o medical, quem está recebendo, ou o link, ou a ajuda financeira, quem está recebendo é a criança, certo? Então, a criança pode utilizar os benefícios públicos. E sim, os pais estão assinando, certo? Porque os pais são responsáveis, mas isso não afeta o estado migratório da pessoa. Perfeito. Essa era outra dúvida de muitas pessoas. Agora, uma outra questão também. Eu tenho meus filhos aqueles, não são americanos, mas eles vieram comigo com o meu visto, seja de turismo, de estudante. Aí, eu estou aqui e aconteceu algo grave comigo. O que acontece com os meus filhos? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Tem um aspecto de lei internacional, certo? Então, assim, tem um aspecto imigratório que eu posso responder e tem um aspecto de direito de família, tá? Então, por exemplo, se acontece alguma coisa séria com uma criança que é brasileira, que não é cidadã americana, quem entra aqui seria entrar ao consumado, tem um programa que é assistência a brasileiros, certo? Então, alguém da família, algum parente, algum amigo, entraria em contato com esse programa, certo? Para ajudar a fazer a comunicação entre a família do Brasil, para a volta dessas crianças, enfim. Então, agora, de imediato, vamos supor que uma mãe solteira com dois filhos em casa, certo? E acontecer uma coisa séria e até o governo brasileiro entrar e colocar essas crianças em um avião, por exemplo, existe o Child Services, Child Protective Services, CPS, que vão entrar e colocar as crianças numa foster home, né? Que é uma casa de um abrigo, até a situação ser resolvida. Mas, graças a Deus, isso é comum. E o outro lado tem uma rede de apoio muito grande das pessoas. Então, tem um número emergencial, a pessoa pode ligar de madrugada. Lógico, gente, é uma coisa importante. Então, assim, eu não estou preocupada com o meu passaporte, o que está acontecendo com o meu passaporte, eles não vão te ligar de madrugada. Mas, uma catástrofe, uma situação séria como essa, então, assim, existem meios de resolver a situação. Agora, se essa criança é americana, se tiver um pai americano, é uma outra história, é um mais deito de família, é uma novela, é complicado. Tem casos complicadíssimos que eu trabalho com advogado de família para resolver o tamanho da encrenca. Porque tem isso também, né? Por exemplo, um caso recente que aconteceu, que, inclusive, a gente está acompanhando aí, tentando dar o suporte necessário, é de uma brasileira que está aqui nos Estados Unidos, mas o filho dela nasceu aqui, nos Estados Unidos, mas o filho nasceu aqui. O filho é pequenininho, e ela e o marido tiveram uma briga, por exemplo, e os vizinhos ligaram para a polícia. E aí, a polícia chegou e tirou o filho dela, da guarda dela, e colocou a criança num abrigo. E ela é imigrante aqui, né? Eu não sei até que ponto essa questão implica na questão imigratória dos pais, por exemplo, doutora Flávia. Essa pessoa está aqui nos Estados Unidos, teve um filho aqui, mas por uma questão de briga conjugal, por exemplo, tem um filho de lado, né? Como é que fica a questão imigratória? Isso também pode implicar numa questão imigratória para esses pais? Sim, vai depender do que aconteceu. Então, por exemplo, se a moça era vítima da briga, certo? Então, provavelmente não haverá consequências imigratórias para ela, porque aí tem o VAL, tem outras coisas que podem ser utilizadas para ela sair da situação, visto se ela não for casada, se ela não for casada com um companheiro. Enfim, há situações que dá para resolver ali. Agora, se a pessoa for o criminoso, entre aspas, então, se a polícia chegar e falar assim, você é o culpado, você vai ser presa, e consequentemente você vai ver o juiz, aí a pessoa tem dois problemas, né? Bom, três. A pessoa tem um problema criminal, a pessoa tem um problema de família, e a pessoa tem um problema de imigração. Eu te agradeço mais uma vez, viu? Muito obrigada por ter me... Obrigada a você, Dani. Adoro nossos bate-papos. E desculpa os problemas técnicos. Um dia desse eu vou conseguir me ver na tela aqui. Super acontece, mas obrigada mesmo pela sua disponibilidade de vir aqui, tirar dúvida da galera, e sempre, gente, que eu posso, eu convido a doutora Flávia para a gente discutir algum assunto aqui no Insta, então fiquem ligados aqui, tá? Obrigada, Dani. Obrigada, pessoal. Obrigada, viu? Para quem gostou, deixa o like lá no canal, lá no canal, aqui no Instagram. Mas aqui no Instagram pode se inscrever. Aliás, pode seguir. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Flávia. Tchau. Física. 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 Tchau!